No mar da Galileia Deitado se pôs a dormir Levantou-se a tempestade Com veracidade os que submergir Chega Tiago, me ajuda a remar Disse João vendo a fúria do mar E todos ali começaram a lutar Mas Pedro animado a Jesus foi chamar Pedro chegando a Jesus Disse bom mestre vem nos valer Vem Senhor tu és forte Nos livra da morte com o seu poder E Jesus levantando foi logo mandando E o mar se aquietou E disse com muita bondade Não temas é verdade Que aqui eu estou Chega Tiago, me ajuda a remar Disse João vendo a fúria do mar E todos ali começaram a lutar Mas Pedro animado a Jesus foi chamar Se no mar desta vida estás naufragando Sem o Senhor salvador Lembra que hoje tu estás Sem Deus e sem paz Mas com o tentador Aquele anjo cruel Descendo do céu Enganou a Adão Tem prazer com a maldade Pois a iniquidade Pois a iniquidade só traz perdição Chega Tiago, me ajuda a remar Disse João vendo a fúria do mar E todos ali começaram a lutar Mas Pedro animado a Jesus foi chamar Quai, seu app de vídeos curtos